Olá alunos do Colégio Positivo de Grupito, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renato. Estou aqui hoje para que a gente possa dar continuidade na ideia de racionalização de denominadores, um tema que nós iniciamos no nosso encontro anterior. Lembrando que no primeiro encontro a gente estudou apenas o primeiro caso em que a gente tinha no denominador, o denominador, parte de baixo de uma fração, uma raiz quadrada e o caso que a gente vai verificar aqui hoje é quando a gente tem uma raiz que não é quadrada no denominador, ok? Exemplo aqui, raiz sexta de 2 ao quadrado, quando eu tiver algo nesse sentido, raiz sétima de 5 elevado à terceira, como que eu vou ter que fazer para resolver esse tipo de expressão, beleza? Então é isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje, espero que vocês gostem daquilo que vai ser apresentado e que ao final vocês consigam fazer os exercícios que serão propostos a vocês, beleza? O que vocês têm que ter como ideia? A grande diferença do primeiro caso para o segundo caso, que é o caso que a gente vai ter uma raiz que não é quadrada. E a segunda diferença está na forma com que a gente acha o nosso fator racionalizante, porque eu expliquei para vocês que independentemente da forma, vocês vão ter que encontrar o fator racionalizante, beleza? Então nesse caso aqui como é que eu vou fazer? A minha raiz aqui, ela não é raiz sexta, para eu conseguir resolver essa conta, eu vou continuar tendo uma raiz sexta, então eu vou ter que multiplicar e dividir por uma raiz sexta, no caso raiz sexta, ok? Raiz sexta de quem, professor? De 2 elevado a quanto? Para eu encontrar quem vai ser esse rapaz, eu vou fazer aqui o que eu vou chamar de cálculo auxiliar. Como é que eu faço esse cálculo auxiliar? Eu pego o índice que vale quanto? 6 e retiro o expoente do radicando. Qual é o expoente do radicando? 2, beleza? 6 menos 2 vale quanto? 4. Esse 4 aqui, ele vai ser escrito aqui, ó, que vai ser o meu novo expoente do radicando, ou seja, que vai ser elevado a quarta potência, beleza? Aí com isso, essa expressão que eu encontrei aqui, ó, raiz sexta de 2 elevado a quarta, eu chamo ela de fator racionalizante. Aí, conforme que eu expliquei para vocês, eu multiplico o numerador, do mesmo modo eu vou multiplicar o denominador, então aqui vai ficar a raiz sexta de 2 elevado a quarta potência. Feito isso, agora é só terminar de resolver o que você escreveu aqui. 7 vezes a raiz sexta de 2 elevado a quarta potência, isso não compensa fazer. A gente só vai continuar repetindo. 7 raiz sexta de 2 elevado a quarta sobre... Aí, na parte de baixo, no denominador, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a primeira propriedade que eu venho explicando para vocês. Concebe o radical raiz sexta de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a quarta potência, beleza? Aí, feito isso, o que eu vou ter? 7 raiz sexta de 2 à quarta potência, eu vou continuar repetindo, sobre a raiz sexta, raiz sexta de quem, professor? Aqui eu vou aplicar uma propriedade que vocês estudaram em anos anteriores, que é multiplicação de potência mesmo à base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 2 elevado ao quadrado mais 4. 2 elevado a 2 mais 4. Feito isso, aqui eu vou ter 7 raiz sexta de quem, professor? De 2 à quarta sobre raiz sexta de 2 à sexta. Outro detalhe, pessoal, o que vocês vão perceber aqui? Quanto que é esse índice? Não é 6? Quanto que é esse rapaz aqui? 6. Então, eles se cancelam. Quando eles se cancelarem, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ficar com 7 raiz sexta de 2 elevado à quarta potência sobre 2, beleza? E isso aqui é a resposta desse exercício, beleza? Possivelmente vocês podem achar que isso aqui seja complicado, mas não é, porque, na verdade, isso aqui é praticamente a mesma coisa que foi feita anteriormente. Só mudou que eu tive que fazer uma pequena continha no início desse exercício, beleza? Nesse caso aqui, ó, nesse próximo exercício, eu tenho 10 sobre raiz sexta de 5 elevado à terceira potência. O que que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que perceber que se essa raiz aqui é sétima, o meu fator racionalizante é que tem que ser uma raiz sétima, beleza? De 5 elevado a quanto? Aí eu calculo a diferença aqui, ó, cálculo auxiliar. O meu cálculo auxiliar vai ser o quê? Vai ser 7, que é o meu índice, menos quanto? Menos 3, que é o meu expoente do radicando. Quanto que dá 7 menos 3? Vale 4. Então, esse 4, ele vai passar pelo expoente dessa minha nova expressão aqui, ó, correto? Aí, com isso, o que que eu vou ter? Essa expressão que eu obtive aqui, ó, raiz sétima de 5 elevado à quarta potência, essa expressão é o que eu vou chamar de fator racionalizante, beleza? E com isso aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ficar com 10 raiz sétima de 5 à quarta, sobre a raiz sétima, raiz sétima, raiz sétima de quanto? 5 elevado à terceira, vezes 5 elevado à quarta. Com isso aqui eu vou ter, ó, 10 raiz sétima, raiz sétima de 5 à quarta potência, porque não compensa fazer conta aqui, sobre a raiz sétima de 5 elevado à quarta, de 5 elevado à quarta, sobre a raiz sétima de 5 elevado à sétima. O que que acontece aqui, gente, ó, quanto que é o índice aqui, né, 7? Quanto que é o expoente no radical de 7? Então, esses dois termos, eles se cancelam. Com isso eu vou ter 10 raiz sétima, raiz sétima de 5 elevado à quarta potência, sobre quanto? Sobre 5. O que que acontece aqui ainda? Porque dá pra fazer. Esse 10, esse 10 aqui e esse 5, eles são múltiplos entre si, então dá pra simplificar por quanto? Nesse caso aqui por 5. Quando eu simplificar essa expressão por 5, o que que eu vou obter, eu vou obter, eu vou obter, é, quanto é que é 10 dividido por 5? Não dá 2? Então, vai ficar 2 raiz sétima de quanto? De 5 elevado à quarta potência, sobre 1. Como é sobre 1, não precisa. E essa expressão que eu vou destacar aqui, pessoal, ó, essa expressão que eu vou destacar, essa expressão é a resposta desse exercício, beleza? Então, 10 sobre a raiz sétima de 5 elevado à terceira potência, era a mesma coisa que 2 vezes a raiz sétima de 5 elevado à quarta. Pra finalizarmos essa aula, eu vou deixar dois exercícios, o exercício é 3 e o exercício 4, vocês vão responder no caderno de vocês e, pra se aprofundar um pouco mais em relação ao tema apresentado aqui neste encontro, vocês vão fazer os exercícios da página 16 e 17 do Caderno Futura, que na nossa próxima oportunidade eu irei começar a aula com a correção dos exercícios. Grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.